Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Desde que houve o reboot do Sexta-feira 13, lá em 2009, a franquia está em silêncio, porque existe uma batalha jurídica, uma batalha legal sobre os direitos da personagem, das produções, porque essas coisas passam de produtora para produtora, são vários estúdios, porque no começo isso foi tudo muito manbem, de coisas independentes. E aí, então, quando envolve muitos criadores e, na verdade, muitos distribuidores, dá briga. Por isso que a franquia está em silêncio já há mais de uma década, né? Estou gravando isso em 2021. Só que, paralelo a este mundo oficial, existe o mundo dos fãs, e aí você tem um monte de fanfilms, não só de Sexta-feira 13, tudo quanto é franquia tem fanfilms. É que eu sigo muito, muito, muito de perto. Os fanfilms, eu adoro cinema independente, cinema de fã, então eu também assisto. É dessa franquia que é a minha favorita, né, gente? Então, existem esse tipo de filme já há muitos anos. Variam desde curtas-metragens até longas. E, claro, tem aqueles que são abismalmente ruins, e tem uns que, guardadas as proporções de que são filmes mais do que independentes, são filmes de gente que ama mesmo a franquia, mas às vezes não é cineasta, então a gente tem que levar isso em consideração quando avalia. Mas, mesmo assim, são muito bons. Hoje eu vou comentar sobre dois filmes, na verdade é uma trilogia, mas eu vou enfocar dois, que tem as mãos do Vicente de Santi, que ele tem três filmes, não necessariamente que ele dirija os três, mas o dedo dele está nos três, tá? Que é Never Hike in the Woods, Nunca Caminhe na Floresta, que é de 2017, depois do Never Hike in the Snow, Nunca Caminhe na Neve, que é de 2020. E este ano de 2001 saiu Jason Rising, que tem até participação especial de atrizes do Sexta-feira 13.1 e do 2. O nome de Santi está crescendo nessa comunidade de terror. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Esses filmes, como são de fãs, eles estão disponíveis no YouTube, eles colocam no YouTube, depois eu coloco os links, tá? Ou onde achar. Em 2017, houve esse Never Hike in the Woods, que é muito cheio... Bom, antes eu vou falar uma coisa geral sobre os três filmes, pessoal. A produção é muito boa. As trilhas sonoras, e ela vai melhorando no decorrer dos três filmes, tá? As trilhas sonoras são muito boas. A do Jason Rising é quase de cair o queixo, de tão boa. É um fan film, né? A qualidade de imagem em Full HD, ainda bem que tem tecnologia. Então, você consegue, se você tem um certo cuidado e alguma grana, você consegue até fazer um filme bem feito. Os efeitos especiais seguem muito aquela toada dos primeiros Sexta-feira 13, lá do começo dos anos 80, muito efeito prático, tá? É tudo bem feito. De vez em quando, a atuação pode deixar a desejar, mas quanto filme de terror indie, ou até não de terror indie, as atuações deixam a desejar, na maioria das vezes, são pessoas não profissionais. Então, em aspectos técnicos, não precisa ter medo. Os filmes são bonitos de ver, tá? O primeiro, que é de 2017, esse Never Hike in the Woods, é basicamente uma brincadeira de gato e rato entre o Jason e um cara. É como se fosse um... Sabe aquelas últimas sequências dos Sextas-feira 13 tradicionais? Que tem a Final Girl correndo do Jason durante 5, 10 minutos e batendo nele, não sei o quê. Isso aqui é como se fosse um Final Boy, né? Estendido. O filme dura uns 50 minutos. Mesmo que você não encontre cópia em inglês, que é legendado, se você não entende inglês, esse aí eu acho que não precisa nem entender inglês, porque é o cara, ele está fazendo o Hike, e está gravando algumas coisas, é um filme moderno, então tem. Ele está gravando um vídeo, mas não é found footage, não. De vez em quando, é que aparece ele falando, como se ele estivesse gravando o vídeo. Ele está fazendo o Hike e entra no território do Jason. E aí o Jason começa a persegui-lo, né? E o filme não tem uma contagem de corpos, body count, muito alta. No final do filme aparecem algumas pessoas, faz poucas. Mas o clima de suspense que o cara, o diretor, aí acho que esse é dirigido pelo Vincent de Sante mesmo. O tipo de suspense que ele consegue criar é muito bom. Lembra mesmo filmes clássicos primeiros de Sexta-feira 13, tá? Onde o Jason vai aparecer, aquela corrida, e todo aquele mise-en-scène. Você fala, ah, mas... Se você for assistir, você pode falar assim, ah, mas ele dá um olé no Jason na maioria das vezes. É como eu falei, é como se fosse uma cena estendida de meia hora de uma caçada de gato e rato entre uma final girl e o Jason. Só que aí é um final boy. Mas no final tem uma ambulância, enfim. Vai ter coisas. E algumas referências. Para quem conhece bem a mitologia de Sexta-feira 13, um cara lendo uma... um paramédico lendo uma playboy, fazendo um comentário totalmente politicamente incorreto em 2021, mas é filme de fã para a gente que conhece muito a mitologia de Sexta-feira 13, tá? É muito legal para criar suspense. Ele não tem muito, então, cadáveres, tá? Depois tem o Never Hike in the Snow, que ele tem meia hora. Ele é bem feito, tem umas duas mortes. Muito bem legais. Tem uma menção, uma personagem que ele fala Hey, Jarvis! Então, a gente imagina que é o Tommy Jarvis. Esses filmes são para a gente que conhece muito bem a mitologia do Sexta-feira 13. O primeiro nem precisa conhecer a mitologia. Como eu falei, não precisa nem saber entender inglês, porque é perseguição na maior parte do tempo, né? Mas aí depois, conforme foram ficando mais dialogados os filmes, aí é melhor... Você entende mais, sorri mais, ou se empolga mais, quando você entende a mitologia, como eu entendo bem a mitologia. E aí chega o terceiro, Jason Rising, que é desse ano, que tem cada efeito especial, bom para burro, só que não tem muito suspense. E a contagem de corpos é bastante grande, porque são três fugitivas de uma penitenciária que penetram no mundo do Jason. Só que também tem aí pessoas, os policiais, caçando essas mulheres. Nesse aí, o Vicente é ator, ele não está dirigindo, ele dirige o James Wheaton. E aí, então, claro, o Jason vai ter mais gente para matar. O filme pode não ter suspense, tanto suspense, mas ele tem um climão de sexta-feira, três e um e dois, inclusive com duas participações especiais que eu não posso falar, porque elas podem até nem fazer sentido, uma delas pode até nem fazer muito sentido, porque é uma personagem que pode ter morrido, mas aí a gente pode explicar, talvez não, não sei o que, não sei o que. Mas quando essa personagem aparece lá no filme, entre aspas, resolve a história, quando apareceu assim, eu falei, não, não acredito que é ela. E depois eu vi os créditos, não sei nem ver os créditos, a carinha, está velha, mas, enfim. E pelo telefone, tem uma outra participação especial, de uma do dois. Então, assim, Jason mata de várias formas, e tem umas brincadeiras com a mitologia. Então, é o policial daquele primeiro, que no finalzinho entrevista a Alice, a Adrienne King. Ela, the boy, the boy, né? Ele fala, mas não tem nenhum garoto. Ela, o garoto. Então, é o filho daquele policial, que hoje é policial, no mundo do filme lá, e ele, achei meio que não acredita no pai, mas aí ele vai acreditar. E aí, no decorrer disso, o Jason vai ressuscitar, enfim. Nesse, se você entende em inglês, fica melhor, porque eles meio que não dão moral, né? Eles esquecem várias sequências do Sexta-feira 13, mas, mesmo esquecendo, de propósito, eles fazem referência a muitas delas, né? Então, tem uma hora que uma personagem vai tentar deter o Jason lutando boxe, sexta-feira 13, parte 8. Tem uma hora que alguém está assistindo a um vídeo, bem na chamatura de polícia. É o mesmo vídeo que o cara está assistindo, não sei em qual, é, dois ou três. O próprio Jason faz uma brincadeira com... Porque a máscara de hockey, ele só conseguiu no Sexta-feira 13 e 3, né? No dois, é aquele saco. Tem uma hora que ele faz... Ele, Jason, faz uma brincadeira com isso. Bom, alguns outros sustos estão ali feitos no filme. É assim, é de fãs para fãs. Então, se você gosta de Sexta-feira 13, é uma...